Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pixel art utilizando um LCD no Arduino. Como vocês sabem, o Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. E eles me mandaram uma super novidade pra vocês. Agora nós temos um cupom de desconto. Então pra todo mundo que quiser garantir 10% de desconto nas compras dos componentes eletrônicos lá na Fornel, é só utilizar o nosso cupom de desconto, Nubes. Quero mostrar pra vocês que é realmente fácil pra te dar aquele charme a mais nos teus projetinhos utilizando LCD. Como vocês viram no vídeo anterior, onde eu mostrei como utilizar o display 16x2, vocês podem perceber que quando a gente escreve alguma coisa no LCD, o que ele faz é pintar pequenos pixels naquela telinha ali. E cada um dos espacinhos que eu posso escrever uma letra no display, na verdade, é uma matriz. É uma matriz que tem 5 colunas e 8 linhas. Ou seja, uma matriz 5x8. Cada um dos espacinhos dessa matriz é um pixel que é possível de ser pintado. E como vocês sabem que tudo na computação a gente pode expressar por zeros e uns, então o número 1 significa que o pixel está pintado, e o 0, que o pixel não está pintado. Ou seja, com um conjunto de zeros e uns, tu consegue desenhar qualquer coisa que tiver aí na tua cabeça. A primeira coisa que tu precisa fazer antes de codificar é construir o teu desenho. Uma técnica bem legal que eu estou utilizando é construir uma planilhazinha no Excel, com pequenas tabelinhas com 5 colunas e 8 linhas, e ali eu posso ir esboçando o meu desenho e vendo como é que fica. E em seguida, o que tu vai fazer na tua programação é colocar esse desenho dentro de uma variável. A variável que a gente está utilizando é do tipo byte. E para construir essa variável, o que tu vai ter que fazer é colocar o tipo dela, então tu vai escrever byte, o nome que tu quer dar para ela, Entre cochetes, tu vai colocar o número 8, que significa as 8 linhas que tu tem no teu desenho. Na verdade, dentro da programação, o que a gente está criando não é uma matriz, e sim um vetor. Mas percebam que o efeito visual que tem é de uma matriz. Depois de declarar a tua variável, tu vai preencher esse vetor com todas as posições do desenho que tu colocou anteriormente, que tu fez lá no Excel. Então, entre chaves, tu vai colocar a sequência de cada uma das posições desse vetor. Lembrando que sempre tu precisa começar com a letra B e depois colocar a sequência de números. E essa parte aí é bem tranquila, é só tu colocar o teu desenho do lado da tua programação e ir copiando. Aonde está pintado, tu coloca 1, e aonde não está pintado, tu coloca 0. Não esquece de separar cada uma das posições por vírgula, hein? E aí tu pode criar quantas variáveis tu quiser, com quantos desenhos tu quiser. E para te fazer com que esse desenho apareça no teu display, tu vai precisar de duas funções diferentes. O lcd.createShar, que é a função que vai transformar aquele teu vetor em um desenho. E a lcd.write, que vai desenhar esse teu desenho no lcd. A função lcd.createShar recebe dois parâmetros. O primeiro é um número o qual vai ser associado o seu desenho. E o segundo parâmetro é o vetor aonde esse desenho está desenhado. Que como vocês viram, a gente já criou anteriormente. Na função lcd.write, ela recebe apenas um parâmetro, que é o número o qual tu associou lá em cima que estava o teu vetor, que estava o teu desenho. Percebam que uma coisinha está sempre dentro da outra, né? E está pronto o sorvetinho, tu já pode desenhar o que tu quiser no teu lcd. Uma coisa muito legal que dá para fazer é construir gifs. Então dá uma olhadinha nesse que eu criei, é como se fosse tipo uma estrelinha piscando. O que eu tive que fazer foi desenhar os três frames desse gif. E depois, dentro do loop, eu pedi para eles serem escritos, respeitando ali o intervalinho de tempo e também sempre apagando a última imagem. A programação do gif eu construí dentro do loop e o que eu fiz foi desenhar uma imagem, dar um delay, dar um clear nessa imagem, desenhar a próxima imagem. Delay, clear, desenha, delay, clear, desenha, delay, clear, desenha. Eu fiz isso uma vez para cada frame e depois eu deixo isso com o loop para ficar girando infinitamente esse meu gif. Vamos admitir que criar a própria pixel art dentro de um projetinho deixa tudo muito mais especial. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a Forné Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal e por deixar um cupom de desconto aqui para a gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!